Monitorar a integração do eucalipto com a água, o solo, fauna e flora. Essa é a missão do projeto Microbacia, uma espécie de laboratório a céu aberto, desenvolvido pela fibra, que torna os plantios de eucalipto cada vez mais produtivos e de menor impacto. É um projeto ao ar livre, um projeto de pesquisa ao ar livre. A gente chama essas áreas de laboratório a céu aberto. A gente faz um monitoramento do balanço hídrico do uso da terra da nossa região aqui, no caso, eucalipto e pastagem. O objetivo é avaliar o efeito do ambiente na produção de eucalipto e também verificar se há impactos negativos ou positivos dos plantios de eucalipto sobre os recursos naturais. Os estudos já realizados mostram que a área monitorada apresenta oferta de água compatível com o consumo de eucalipto, o que significa que os plantios manejados pela fibra não comprometem a vazão de rios e córregos. É a gente avaliar e comparar o uso da água pelo plantio do eucalipto com pastagem, que são os dois maiores usos de terra da nossa região. E avaliar também o ciclo de nutrientes, o balanço nutricional desses plantios, permitindo a gente alterar o manejo, se for necessário, para que a gente mantenha os solos ricos e mantenha a quantidade e o volume de água necessários para todos os seus usos aqui da região. Um dos equipamentos utilizados para as avaliações é essa torre de fluxo. Ela fica acima da vegetação e pode monitorar o sistema como um todo, fazendo um balanço do clima, água e quantidade de carbono. Nesta outra base temos uma espécie de poço. Nele encontramos um fio com mais de 30 metros de extensão, que mede a quantidade de água vinda da chuva e que está abastecendo o lençol freático. E com todo esse cuidado e trabalho, os resultados já podem ser observados. Então a gente teve resultados bons, como o balanço de nutrientes positivo, a partir de um manejo de deixar restos da cultura no solo. Tivemos impacto positivo na manutenção, na regularização da vazão, praticando o plantio em várias idades do eucalipto, como o plantio, numa mesma região, eucalipto com 2 anos, 4 anos, 6 anos. Isso regulariza a vazão. E também impacto positivo na manutenção da fauna silvestre, a partir do monitoramento da ave fauna. Aqui nós estamos no final do projeto e essa água é a que sobrou, a que não foi aproveitada pela vegetação. Isso mostra que o solo está fértil e que este ambiente está em equilíbrio. E essa água aqui, ela é limpa, tão limpa que é possível até mesmo ver os peixes. Bom, aqui é o resultado final do estudo todo. Vendo a água correndo aqui, a gente consegue concluir que a gente está com um equilíbrio satisfatório na bacia. Ou seja, nós abastecemos o lençol freático, Os solos estão com água, mantendo a vegetação, crescendo, e ainda fazendo com que a vazão do riacho esteja regularizada. Isso evidencia o equilíbrio do sistema e a manutenção dos recursos naturais. Legenda Adriana Zanotto